Música Então quero pensar nos comprometidos e nos descomprometidos Deus antes de trazer compromisso ao homem A primeira coisa que Deus faz, confrontá-lo Senhor, fala porque eu quero ter compromisso contigo esta noite Mas a maioria nunca esteve com Deus Porque a multidão disse, só de Barrabás Porque a minoria com Deus sempre fará diferença Bendito seja o nome do Senhor Nesses últimos dias Jesus vai desmascarar muita gente Você não pode servir a nós, senhores Faça o que Deus colocou na tua mão O que é que está precisando para a igreja hoje? É que os homens santos de Deus peguem esse cardioversor da palavra E aplicam isso no peito e no coração do membro da igreja Nas três milhões de pessoas que saíram do Egito Rumo a Canaã, a terra prometida Quantos entraram? Chegou a hora de olharmos um nos nossos olhos E sentir a mesma presença de Deus Jesus quando começa o ministério Ele diz, arrependei-vos Mais importante é preservarmos o compromisso que temos agora Agora é com você Minha parte fez Deus está fazendo Agora é com você Minha parte fez 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 Obrigado.